A palavra de Deus é para mim Um tesouro sem igual tem valor Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim Mais precioso do que o ouro é este amor A palavra de Deus é doce mais que o mel Porque a toma pela fé há de ser fiel Porque Deus nos concedeu o Emmanuel Rocha viva, dão de mana, leite e mel Os que guia pela senda da paz E alunia os que em trevas estão Lâmpada que nos faz ver os artistas e satanás E que brilha mesmo na escuridão A palavra de Deus é doce mais que o mel O que a toma pela fé há de ser fiel Porque Deus nos concedeu o Emmanuel Rocha viva, dão de mana, leite e mel É um farol que sempre resplandeceu E que mostra o porto da salvação Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu Chegará por certo a eternal mansão A palavra de Deus é doce mais que o mel O que a toma pela fé há de ser fiel Porque Deus nos concedeu o Emmanuel Rocha viva, dão de mana, leite e mel E que ovel E que ovel O período